Tá aí uma comunidade Aqui no rio Panacuera É um complexo de rios na verdade Aqui no estado do Pará No meio da selva amazônica E aí O pessoal constrói suas casas Algumas de alvenaria mas todas Embaixo são estacas de madeira Madeiras que duram 30 anos 40 anos, 50 anos e não estraga Madeira de lei E trafego em cima das pontezinhas Tá vendo? E aí tem alguns começo Tá aí Tá no barro Daqui a pouco aí chega no destino Já tem umas Quase 3 horas de viajar de bar Jesus em primeiro lugar Tava escrito ali na casa Aqui eu suponho que seja uma igreja Olha só Embaixo estaca de madeira Mais cima feita de alvenaria Ali um monte de covo pra pegar camarão As armadilhas em cima da ponte As armadilhas em cima lá da ponte Tá vendo? Lança no rio e pega camarão Isso é o rio Panacuera Só vitória Daqui a pouco a gente chega no destino Enquanto isso a gente aprecia A paisagem O pessoal sempre tem energia É as torres de transmissão Que traz energia pra comunidade Ribeirinha Quando não tem os geradores A gasolina O óleo e o diesel E aí o povo vai vivendo O povo vai vivendo Já desceu muita gente Mas nosso destino é Quase no final Se você quiser procurar no mapa aí Nós estamos no rio Panacuera E se você atravessar a maior parte Naquela fenda no mapa do Brasil Lá em cima Lá no Pará Descendo por Belém Abaitetuba Você vai ver que o outro lado Tem Limoeiro do Ajuru É a cidade A extremidade Nós vamos ficar do rio De um lado Dá uns 30 quilômetros De rio De extensão de rio De uma margem a outra E do outro lado Tem a cidade Do Limoeiro do Ajuru Vamos seguindo Do Limoeiro do Ajuru Do Limoeiro do Ajuru Desembarcar mais um passageiro Do Limoeiro do Ajuru Do Limoeiro do Ajuru Do Limoeiro do Ajuru Do Limoeiro do Ajuru Tem lá o isopor, viu? Eu não tô confundindo aqui. Será que você é a madrinha pra pegar peixe? Não. Vai, porque tem esse isopor. Boa pergunta. É pra pegar peixe? Acho que não, hein? Eu acho que tem alguma coisa de barra. Eu acho que amarraram e deixaram um gancho ali pros peixes. Foi. Os peixes de açaí. Aí é que deve ter muita açaí. Vambora, você que viaja. Vamos lá. 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 E é mais uma igreja Olha lá E é mais uma igreja